Todos têm estado de Buda, todos, sem exceção, os homens bons e os homens maus. E como todos têm estado de Buda, sempre é possível melhorar. À medida que você é confrontado com a diversidade do mundo, você ao invés de julgar cada um, ou avaliar cada um, ou ficar chateado com cada um, você ora para cada um desses players, desses jogadores, atingirem o estado de Buda. Se você não gosta daquele cara, daquele político, daquele sujeito, daquele outro, você ora para o estado de Buda dele se evidenciar. Porque se ele atingir o estado de Buda, a maldade dele será neutralizada pela sua própria iluminação. Porque ninguém pode neutralizar a maldade nem a bondade do outro. Porque nada acontece lá fora. Então, pensa com carinho nisso que você vai ver que é muito mais legal. Um amigo meu falou assim para mim, pô, aparece aquele político, eu fico assim, pô, me dá um bagulho ruim. Pô, tu tá vendo o cara na televisão, braço. Aí teu corpo se enche de bilis. Pô, tu se enche de adrenalina. Adrenalina é um ataque cardíaco. E o político lá, o sujeito lá, nem sabe quem você é. Então, você olha para ele, ao invés de sentir essa coisa, tenha cuidado com você, com o seu corpo. Como é que você vai fazer isso? Lembrando que você é um Buda, e se você é um Buda, ele também é. Então, ore para que ele atinja o estado de Buda. Como? Sei lá. Sei lá. É melhor você orar para ele, porque quando você ora para ele, eu tô orando primeiro para você. Pelo menos, se ele fizer mal a alguém, nunca será você. Porque, lembre-se, são 3 mil instantes num único momento da vida. Então, são 3 mil futuros possíveis a cada instante. Crie o seu.